Olá, hoje nós vamos fazer uma gola. Alguns chamam de gola de kimono, outros chamam de gola smoking, enfim, é uma gola que vira, que é dupla, ela começa e termina fazendo um transpasse na parte da frente. Aqui no caso é uma blusa fechada, também dá para fazer a mesma gola de kimono ou de smoking aberta, mas daí é outra história, é outra conta. Primeiro lugar, eu preciso ter as costas e a frente já feitas, eu preciso que os ombros estejam costurados para que eu pegue a medida certa de comprimento e de largura de costas. O decote dessa gola smoking, ou gola kimono, ele começa antes da cava. Ele é um decote em V que começa antes da cava, cerca de 9 cm antes da cava, para que ele não fique muito afogado, a não ser que a pessoa queira ele mais para cima, mais fechadinho, senão ele começa mais ou menos entre 8 a 10 cm. Eu calculo 9 cm, que fica mais fácil a conta. Ele é um decote em V que não começa num ponto só, ele tem uma base reta. Então, é uma mistura de decote quadrado com decote V. Nessa blusa fictícia, eu medi as costas, a nuca, no caso, saindo do ponto mais alto do ombro até o outro ponto mais alto do ombro. Nesta blusa deu 14 cm. Para eu calcular a quantia de carreiras, eu divido em duas partes. Então, se são 14, 7 é metade, da metade até um ombro, 7 cm. Do um ombro até a altura da cava, nessa blusa fictícia, deu 22 cm. Então, até aqui eu tenho 29 cm, até a cava. Mais 9 cm até o início desse decote. Para eu calcular, eu tenho que fazer uma amostra na mesma malha que eu vou fazer a gola. É porque eu preciso calcular bem certinho. Porque ela começa aqui, segue e termina aqui. E ela tem aumentos e diminuições. Então, calcular bem certinho, preciso de uma amostra. Eu fiz dois tipos de amostra. Uma usando, na frontura, no caso, todos os pontos. Aqui eu trabalhei com dois fios. Dois 30. Dois fios na regulagem 6. Chamando todas as agulhas. É um canelado com todas as agulhas. Ele não estica muito. Ele tem a elasticidade, mas ele não é um canelado muito mole, muito flexível. Então, digamos, esse tipo de malha, que é conhecido como malha aberta. Esse tipo de malha, seria bom fazer em dois fios a gola, se a blusa foi feita, por exemplo, com três fios. Que a gola sendo virada, ela vai ficar dupla. E aqui embaixo, ela vai ficar dupla também a costura. Se eu pusesse com três fios a minha gola, ela ficaria muito pesada pra uma blusa. Então, se eu fiz a blusa grossa, com três fios, faço a gola com dois. Então, eu optaria por esse tipo de malha, chamado malha aberta. Com a minha amostra, eu já sei quantia de pontos, pra começar aqui, são a quantia de pontos que eu preciso ter embaixo. Ela inicia com essa quantia, depois aumentos, diminuições, ela vai ter que terminar na mesma quantia de pontos. Porque são costurados aqui. Também me dá a quantia de carreiras. E acerto bem a regulagem. Essa é uma malha aberta, regulagem seis, pra dois fios. Malha aberta feita na frontura. Quer dizer, não tem botão nenhum ligado, nem parte, nem tuque, nem PR, nada. Ela continua, faz só o início e depois ela continua sem mexer em botão nenhum. Essa é a chamada malha aberta. Ela aceita aumentos e ela aceita diminuições. Não fica falhando nada. Claro que é demorado pra fazer. Os aumentos, principalmente. As diminuições é mais fácil. Então, malha aberta pra esse caso. Se eu não quero uma malha tão pesada, digamos que eu tenha feito a blusa em dois fios, eu não quero uma malha, uma gola tão pesada, eu opto por fazer um sim, um não. Eu seleciono um canelado, um sim, um não. E ela tem praticamente a mesma visualização. Só que essa aqui foi feita na regulagem três. Então, ela cede mais, ela cede tanto em largura, quanto em comprimento, mais que a malha aberta. Não falo em quantia de linha, de lã. Eu falo em espessura, ao toque e malhabilidade. Ok? Então, eu posso fazer essas duas. Se por um acaso foi feita uma lã grossa, não industrial, eu optaria por fazer essa daqui. Porque com uma lã 315, por exemplo, uma malha fechada, perdão, uma malha aberta como essa, ela ficaria muito grosseira, muito grossa. Ela ficaria ruim. Então, opte por fazer um sim, um não. Que a visualização é a mesma, o acabamento na lateral, que fica aqui na parte da frente, o acabamento também é aceitável. Ele não fica torto, ele não desbiça, ele não entorta, ele não arrebita nem nada. Ok? Mesmo caso. Tendo a amostra feita, sei a quantia de carreiras, calculo, né, a quantia de carreiras que eu vou precisar fazer, a quantia de aumentos, porque ele me dá uma largura, a largura que eu preciso aqui pro início. E daí, ele me dá também uma ideia de aumentos que eu vou ter que fazer para que a gola dobre. Então, eu tenho que fazer necessariamente uma amostra. Depois que eu fiz a amostra, eu anoto. Porque uma futura blusa feita no mesmo estilo, uma gola feita no mesmo estilo, ou aberta, digamos que seja um casacão, eu já tenho uma base, uma ideia. Tanto de regulagem, quanto de carreiras, quanto de pontos. Certo? Então, cada um vai ter que fazer a sua continha, a sua, porque máquinas também variam. De repente, a minha regulagem 3 é 1. Na sua, na sua máquina, a regulagem 3, máquina e frontura, é diferente. Então, pode variar ali também. Sempre dá uma margem, quando a gente fala em carreiras, dá uma margem de erro. Ok? Então, pra essa golinha fictícia, eu vou fazer a 1 e 1. 1 sim, 1 não. Seleciona na máquina 1 sim, 1 não. E vamos trabalhar. Depois que a gola está pronta, nós voltamos ao nosso desenho aqui, e mostramos como é que faz a colocação. Eu vou iniciar e já chamo você. Então, coloquei 40 agulhas na máquina, selecionei 1 sim, 1 não. Carro e frontura, regulagem 3, para dois fios, 2,30. O início é igual. A opção aqui é a seguinte. Se esse fosse um casacão, aqui o início, eu começaria com linha de outra cor. Faria algumas carreirinhas com linha de outra cor, e depois passaria pra linha do trabalho mesmo. Por quê? Ela é uma gola inteiriça. O começo e o final tem que ter o mesmo tipo de acabamento. O final, com certeza, vai ser um remalhado. Então, o começo diferente do final, o começo com esse tubular e o final com remalhado, nota a diferença de longe. Esse modelo que nós vamos fazer agora, ele vai ser costurado junto ali. Então, é indiferente se eu começo ou não com linha de outra cor. Certo? Mas, quando é casacão, eu, particularmente, começaria com linha de outra cor e acabaria ele com um remalhado feito com agulha de costura. Porque daí ele me dá uma flexibilidade diferente do remalhado com remalhador. Os dois lados, no caso, faria com agulha de costura. mas, esse nosso exemplo é a camisa ou a blusa fechada. Fiz o tubular inicial, que é o básico. Agora, eu vou fazer aumentos. Eu posso usar o transportador de três ou o transportador de seis. O de seis, ele me dá um desenho mais bonito. Dá um trabalhinho um pouquinho maior, mas ele me dá um desenho bem bonito. Então, eu vou usar o de seis. Como eu faço? Um dos lados vai ser a virada. Então, eu prefiro o lado direito para virar, mas, se você quiser usar no lado esquerdo, fazer o aumento e a diminuição ali, tudo bem. Esse meu transportador, ele não abaixa as agulhas aqui. Mas, existe um modelo que tem uma porquinha aqui do lado que você abaixa e deixa o transportador um sim, um não, por exemplo. Esse seria o ideal para esse trabalho aqui. Se você não tem o grande, pode usar o de um. Primeiro, transporta um ponto. Transporta já na frontura. transporta o seguinte. Lembra que é um sim, um não. Então, o transportar também tem que corresponder a um sim, um não. Ai, que demorado. Pois é, mas fica bonito. Então, digamos que seja esse transporte de três agulhas agora. Eu vou com o remalhador achar na agulha da máquina uma alcinha e faço o ponto para a frontura. Na agulha da frontura, eu acho o ponto para a máquina. Então, eu fiz um aumento interno achando a alcinha dos pontos máquina e frontura. por que que eu não pego da frontura para a frontura? Porque é muito distante e ele fica um trançado ali bem feio. A cada duas carreiras eu vou fazer esse aumento sempre no lado que eu elegi. Lembra aquele gancho com um penzinho? pois é nós vamos precisar dele aqui porque com o tempo o meu peso lá embaixo não vai dar conta dessas agulhas que nós estamos aumentando. Então, eu já ponho o peso para ela me ajudar. Então, cada duas carreiras aumento um ponto interno mas eu estou transportando um de cada vez que fica um pouquinho mais demorado mas é mais fácil para quem não tem o transportador grande. Então, quem tem o transportador grande aproveita ele. Esse trabalho de aumento é feito com o transportador e com o remalhador. Acho a laçada da agulha anterior da carreira anterior da máquina que está se escondendo de mim aqui. Aqui está ele. Porque ele está se escondendo por causa do gancho. Mas tanto um quanto o outro é necessário. Então, vamos com paciência. Achei-o aqui. E a mesma coisa da máquina eu acho a laçadinha aqui embaixo na agulha da frontura que faz par com ela lá em cima. Duas carreiras e novo aumento. Vamos tentar com o transportador de seis cada vez. chamo para cima. Já deixo selecionada a agulha que vai receber o ponto. Ao descer as agulhas eu cuido para colocar bem certo dentro. Porque se escapa um dos pontos aqui ele vai correr longe. Faço a mesma coisa na frontura. Chamo já o que vai receber. Desço com cuidado coloco dentro das agulhas com cuidado ai não gostei muito demorado acabou de cair um ponto ai meu Deus ai meu Deus mesmo porque se ele corre lá para baixo nosso trabalho será demorado. então com paciência acha-se agora achando o ponto para aumento duas carreiras nota que eu estou contando as carreiras que estão sendo feitas então eu zerei lá no início agora eu estou contando porque o outro lado da diminuição vai ter que ter o mesmo tamanho que esse não gostei muito do transportador grande então vamos com o pequeno pelo menos não cai ponto com tanta facilidade aí alguém me pergunta e por que que faz o transporte dele interno não posso aumentar simplesmente na lateral pode não tem problema nenhum tanto o aumento quanto a diminuição na lateral a última agulha aqui muito bem aí você tem que fazer o seguinte faz uma amostra e veja se esse trabalho feito de aumentos e diminuições na primeira agulha aqui ele fica aceitável para o teu trabalho se não ficar faz o aumento e diminuições internas pode dar um pouquinho mais de trabalho mais o resultado fica melhor no meu modo de ver cada um tem uma uma forma de ver diferente então por isso que eu digo para testar eu estou fazendo um modelo ele não vai ser feito em uma blusa aqui por que que eu não faço uma blusa e mostro porque muita gente fica presa a minha opinião ali a minha quantia de carreiras a minha linha a minha regulagem e esquece de fazer a sua própria e muda de repente daqui um ano dois anos você vai fazer com outra linha e já não confere a mesma medida de carreiras a mesma medida de pontos não confere igual então ela vai ficar ou maior ou menor ou feia o que eu quero é que você tenha a liberdade de fazer uma amostra conhecer como faz o aumento como faz a conta e ter apropriação desse conhecimento porque ninguém é eterno nem os vídeos são eternos de repente sai o vídeo do ar e você já não sabe mais fazer a gola porque não tem mais o exemplo então o que eu quero é saiba fazer aprenda a fazer a conta principalmente e dependa do teu da tua amostra teu exemplo certo eu vou fazendo aumentos é meio aborrecido a diminuição é mais fácil mas pra chegar lá temos que aumentar a Eu já vou substituir a posição do meu gancho porque eu já estou ficando com bastante agulhas longe do início e nota-se quando passa o carro a agulha começa a querer não trabalhar então ela precisa de peso troca o gancho como eu já tinha feito a amostra e como eu já calculei quantas carreiras eu vou ter que fazer de aumento eu vou fazendo esses aumentos agora até 40 carreiras esse é o meu exemplo aqui porque nessa blusa fictícia eu tenho 9 cm antes da cava e são nesses 9 cm que eu vou precisar fazer o aumento da gola depois ela segue reta então eu estou com 18 carreiras agora vou fazendo esse aumento até 40 aí eu retorno com vocês então cheguei em 40 carreiras que são pra mim os 9 cm que eu preciso fazendo aumentos eu já tenho 76 agulhas e em 40 carreiras eu desmarco eu a zero o marcador de carreiras porque daqui até a metade do nosso desenho eu tenho 120 carreiras para fazer então até a metade das costas eu tenho 120 carreiras e eu vou fazer isso reto sem aumentos então eu vou fazer isso Às vezes, eu vou trocando de posição o meu gancho, porque essas agulhas que foram aumentadas, elas estão sem peso central lá embaixo. Muito bem, 120 carreiras, eu já cheguei na metade do meu trabalho. Agora, algumas pessoas costumam fazer a gola desse tipo em duas partes, fazendo uma costura invisível ou quase invisível aqui em cima. Eu prefiro fazê-la inteira, que evita aquela coisa, porque a gola aqui nessa altura, ela vai dobrar. Então, você precisa costurar metade no avesso, metade no direito. E vai que a pessoa que comprou a blusa, queira dobrar menos ou mais. Então, esse acabamento de cima fica feio se tiver uma costura aparente. Então, eu faço ela inteira. Fiz 120 até aqui, faço mais 120 para chegar na altura de começar a diminuir. Então, eu vou fazer isso. Acontece que o meu peso já está encostando no chão. Então, eu vou precisar enrolar o pente e colocar dois pesos laterais. O trabalho vai ficando cada vez mais comprido. Quem tem uma blusa aberta, por exemplo, um casacão, precisa enrolar várias vezes o pente, porque o trabalho vai encostando no chão de qualquer maneira. E mesmo assim, cuidar das laterais. Se precisar colocar nos dois lados o gancho, coloca também. Então, é bastante peso que vai usar ali. Logo, o trabalho quando sai da máquina, antes de ser costurado, precisa descansar bem. Por exemplo, um dia inteiro. Além daquela puxadinha que a gente dá, aquela sacudidinha que dá no trabalho, deixa a malha descansando para ela retornar, para ela retornar não, para ela ficar no tamanho, na tensão ideal, que é a de descanso, antes de costurar na peça. Porque senão, pode ser que você ache que está muito comprida, tire uma parte e essa parte, depois que descansa, vai fazer falta. Certo? Então, 120 até a metade. Quer fazer uma marcaçãozinha com um fiapinho, para depois, na hora da costura, na peça, você saber onde é que é a metade? Então, faz uma marquinha com fiapo e deixa ele lá por dentro. Depois, na hora da costura, você tira esse fiapo. É só para identificar até que altura é a metade do teu trabalho. Certo? Então, vamos fazer mais 120, enrolar o meu pente, fazer mais 120, daí eu volto na altura da diminuição. Voltando, então, ao nosso desenho. Eu tinha feito nove centímetros, que são mais ou menos nove centímetros, 40 carreiras. Eu fiz isso para o meu trabalho. Depois desses 40 em que nós fizemos aumento, eu fiz 120 carreiras até a metade do meu trabalho. logo, eu tenho que fazer mais 120 carreiras até chegar na altura da cava, do outro lado, já que a gola é inteiriça. Fiz esse 120, mais 120, são 240 carreiras. Agora, eu zero o meu marcador, porque eu vou precisar contar. Estou nessa altura aqui, já dei a volta, estou nessa altura. Está na hora de eu começar a fazer diminuições. No lado de cá, eu fiz aumento a cada duas carreiras. Aumentei um ponto a cada duas carreiras. No lado de cá, eu tenho que diminuir um ponto a cada duas carreiras, porque as duas partes têm que ser iguais. Se eu aumentei um, diminuo um, foi a cada duas carreiras, será a cada duas carreiras. Fazendo 40 carreiras no total, eu vou ter aqui embaixo a mesma quantia de pontos que eu tinha quando eu saí. Certo? Estou nessa altura. Agora, a diminuição é bem mais fácil. De que lado eu faço a diminuição? Uai, do mesmo lado em que foi feito o aumento. Uma a uma, as agulhas eu transporto, ou tentar fazer com o transportador de seis. Uma a uma, as agulhas eu transporto. Então, evita cair pontos. A cada duas carreiras, diminui. Se eu precisar colocar o meu peso lateral, aquele gancho com o peso, eu aproveito a fazer quando o carro está à esquerda. Da mesma forma, se eu fiz na pontinha, na primeira agulha, o aumento, eu faço a diminuição na primeira agulha. Como eu fiz as três agulhas para dentro, o aumento, aqui também a diminuição vai seguir o mesmo estilo. Diminuir é mais rápido porque não precisa achar a alcinha para formar o ponto. Só toma cuidado que o nosso trabalho está enrolado no pente. Ele fica balançando embaixo da máquina, não dá para perder o equilíbrio. Porque se ele soltar agora, posso perder alguns pontos aqui na hora que eu estou transportando. Então, eu vou diminuindo até chegar em 40 carreiras. Sempre diminuo um ponto a cada duas carreiras. Chegamos em 40 carreiras. Agora, o que que eu faço? Paro de diminuir, eu vou fazer mais duas carreiras, sem diminuir mais nada. Vou tirar com uma sobra. E vou tirar com linha de outra cor. Poderia remalhar se eu quisesse, mas eu vou remalhar depois que a peça está solta, sem estar na máquina. Eu vou remalhar com agulha, agulha de costura. Eu vou aumentar um pouquinho a regulagem para passar a barra limpa. Tiro com muitas carreiras de barra limpa. E depois, na hora de sair da máquina, com cuidado, para ela não correr nenhum fio. Tiro o trabalho da máquina. Ele está bem comprido, porque ganhou bastante peso, bastante tensão. Agora, eu vou deixar ele descansando. É evidente que nosso trabalho está meio desbeiçado. Mas, depois que ele descansar por cerca de um dia, aqui onde nós pusemos o gancho lateral, também ele precisa ganhar aquele tratamento VIP. Que é dar uma massagenzinha para ele voltar a tensão de ponto normal. Como eu não tenho tempo para esperar, para mostrar para vocês, eu vou considerar que ele descansou. Pegando o nosso desenho, eu tenho aqui a condição de pontos remalhados, isso numa blusa fechada. Pontos remalhados a uns nove centímetros, cerca de nove centímetros abaixo da cava. É nessa base que nós vamos colocar a gola. Costurar a gola. Depois que ela descansa, ela volta aqui, encolhe um pouquinho esse início que nós demos. A parte inicial e a parte final, será no mesmo lugar. Elas se sobrepõem. Elas não ficam lado a lado, elas se sobrepõem. A gola, muitas pessoas costumam costurar essa parte que nós fizemos o aumento, costurar na blusa. Eu já prefiro deixar esta parte do aumento e diminuições para a parte de fora. Eu costuraria a parte reta na blusa, deixando os aumentos na parte da frente. Então, vamos supor que eu esteja costurando minha blusa ali. Dou a volta em todo o decote, dou a volta nessa parte do decote, frente, parte de cima e a outra frente. Nosso desenho não cabe, né? Aqui. Sobreponho essas duas partes. Qual parte que fica por cima? Ah, pra mim, não faz diferença nenhuma. Eu diria que a diminuição é mais bonitinha do que o aumento. O desenho que forma da diminuição é mais bonitinho. Então, eu deixaria ele por cima. Depois de costurado, a gola vira. Ela fica, depois de costurado, ela fica dupla. Na pessoa, isso daqui fica bem mais bonito do que assim no ar, né? Então, se eu quero mais fechado o meu decote, Esses nove centímetros que nós deixamos antes da cava, Esses nove centímetros, eu diminuo. Diminuo pra cinco. Diminuo pra quatro. Só que, se ela fica muito afogada lá em cima, Digamos que eu comece na mesma altura da cava, Essa gola vai deixar a pessoa com um acabamento muito afogado aqui. Mesmo que ela tenha abertura pra chegar o pescoço, A cabeça entrar e tudo mais, Tem pessoas que se sentem mal. Eu deixaria ela mais baixa, E, caso a pessoa queira, ela consegue colocar, Fazer a gola fechar mais pra cima. Certo? Então, essa é a nossa gola smoke. Ok? Bom trabalho.